Bom dia a todos, a todas. Quero saudar aqui o presidente Guilherme Machado, saudar pela iniciativa, por pautar um tema tão importante para o Brasil. Saudar nosso sempre governador, presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, Jean, aqui da Caixa, meu amigo Jamal Jorge Bittar, com uma sinceridade cortante que inspira a todos nós. Saudar aqui Edson Garcia, Demir também do Banco do Nordeste. Saudar o deputado Fernando Monteiro e enviar, através dele, um sempre abraço a um brasileiro fundamental, imprecedível, meu amigo, pessoal, parceiro das horas difíceis do ano passado, parceiro fundamental, que é o nosso ministro Zé Múcio Monteiro, grande brasileiro, brasileiro fundamental desse país. Eu vou tentar aqui, e quero deixar, tentar deixar duas mensagens centrais. A primeira é que o Brasil, depois de muito tempo, voltou a ter política industrial. O Brasil passou sete anos sem ter política industrial. O Brasil voltou a ter política industrial. O presidente Lula e o ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin, lançaram a nova indústria Brasil, com seis missões centrais. E, entre essas missões, claro, a missão fundamental da sustentabilidade, da transição energética, para enfrentar esses eventos climáticos extremos que a gente está vivenciando no mundo inteiro, vivenciando em Porto Alegre, vivenciando, Jamal, aqui em Brasília. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas estou há 21 anos em Brasília e jamais imaginei que a gente ia ter quase 200 dias de seca aqui e bater 40 graus em Brasília. Então, isso é um dado objetivo que afeta a todos nós e que nós precisamos enfrentar. A nova indústria Brasil, ela compõe um conjunto de políticas articuladas para enfrentar essas questões. Nós temos o Plano Mais Produção, que tem 342,5 bilhões de reais de crédito, envolvendo cinco instituições, o BNDES, a FINEP, a Embrapi, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste. Grande parte disso há juros de mercado, mas para ampliar o mercado de crédito, para que a gente possa, como o Jamal falou, ter crédito para desenvolver o Brasil, ter crédito para a indústria. Mas também, dentro do P mais P, a gente tem recursos para inovação, recursos a juros subsidiados, a TR, que é juros real próximo de zero, alguns recursos a fundo perdido, e também, no BNDES, o Fundo Clima, com recursos subsidiados, para que a gente possa fomentar a transição energética com recursos subsidiados para essa tão importante transição. Nós temos também, dentro da nova indústria Brasil, o B mais P, o Brasil mais produtivo, que, com R$ 2 bilhões, vai atender 200 mil pequenas, médias e microempresas no Brasil, porque as pequenas, médias e microempresas também precisam se digitalizar, aumentar a produtividade, está em transição, em sintonia com essa transição energética. A gente tem o Moveiro, Mobilidade Verde, que dialoga com a questão da sustentabilidade. São mais R$ 19,8 bilhões até 2028 para que a indústria automotiva possa fazer a transição, possa investir em P&D e a gente ter automóveis mais sustentáveis. A gente tem, dentro da nova indústria Brasil, a depreciação acelerada, que vai botar 3,4 bilhões, está botando esse ano, R$ 3,4 bilhões para que a nossa indústria possa modernizar o seu parque fabril, máquinas, equipamentos, já em sintonia com as necessidades de fazer essa transição energética. Enfim, temos agora a LCD, a letra de crédito para o desenvolvimento, R$ 10 bilhões também. Já tínhamos a LCA para o agronegócio, a LCI para o setor imobiliário, e agora temos a LCD para o desenvolvimento da indústria. Enfim, então, são um conjunto de políticas. Foi falado aqui da lei, do marco legal do hidrogênio verde, mas também aprovamos recentemente o combustível do futuro, estimulando aqui a questão dos biocombustíveis, aumentando a presença do etanol, do diesel verde, do biodiesel, enfim. Então, tem um conjunto de políticas articuladas para desenvolver a indústria e para fazer essa tão importante transição. Essa é uma questão fundamental do governo do presidente Lula, é um compromisso fundamental. fundamental e temos trabalhado no sentido de construir todo um arcabouço que faça com que isso realmente aconteça. E aconteça, sobretudo, o desafio da gente investir fortemente em pesquisa, em desenvolvimento, porque eu acabei de chegar de um dos maiores encontros de gestão de resíduos sólidos do planeta na África do Sul, um evento da Isla que reúne as empresas do setor e, no final, roda para cá, roda para lá a discussão sobre sustentabilidade e, no final, tudo se resume a custo. Sem custo, sem custo viável, sem competitividade, não há discurso de sustentabilidade que pare de pé. Então, isso se dá através do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico, que vai baixar os custos para que essas novas tecnologias sejam viáveis e também através de uma regulação inteligente, uma regulação que dê uma empurrada na direção da sustentabilidade, mas que também não inviabilize, seja fator que inviabilize a competitividade da nossa indústria, das nossas empresas no mercado internacional. Então, essa é a primeira missão que eu quero deixar, que é a questão do nosso compromisso e que não é só compromisso político da boca para fora, são ações, um conjunto de ações que estão em cursos, recursos colocados pelo governo federal para garantir com que a transição energética aconteça. Segunda, a segunda mensagem que eu queria deixar é que o Brasil tem uma oportunidade extraordinária nesse momento, e a gente precisa dirigir essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade, mas o Brasil precisa ser protagonista, dirigente dessa oportunidade, não o nosso país ser dirigido de fora para dentro com um discurso de sustentabilidade que não dialoga com os interesses, com os mais profundos interesses nacionais. dico isso porque nós somos um país em desenvolvimento, um país ainda com muitos desafios, com um desequilíbrio social ainda imenso, e nós temos que fazer a transição energética, apostar no hidrogênio verde, em outras tecnologias, mas sem abrir mão das nossas riquezas, porque, para, inclusive, financiar a transição energética, alguém tem que pagar essa conta. O Brasil, para financiar a transição energética, na minha opinião, não pode abrir mão da exploração do petróleo na margem equatorial, com a Petrobras, que faz um trabalho extraordinário, reconhecido no planeta, o que tem compromisso inabalável com a sustentabilidade, e que pode, a partir daquela riqueza, mudar a vida de todo o Arco Norte, de 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia brasileira, e que pode, inclusive, a partir dos recursos da margem equatorial, ajudar com que o Brasil, fazer com que o Brasil dê o salto na infraestrutura logística no Arco Norte, que viabilize, inclusive, a produção e a operacionalização do hidrogênio verde no Brasil. São muitos desafios. A gente tem, como o nosso presidente Paulo Câmara falou, o Brasil está recebendo agora, acho que só no Nordeste, 30 bilhões de investimentos em hidrogênio verde, e esses recursos, esses investimentos, claro, são muito bem-vindos, são muito importantes, mas eles não estão vindo para cá por um acaso, eles estão vindo para cá porque a gente tem tensões geopolíticas crescentes no mundo, e no curso dessas tensões geopolíticas, a questão da energia tem sido colocada como fator estratégico na disputa que acontece no mundo contemporâneo. A gente vê as tensões a partir da guerra na Ucrânia, da Rússia com a Europa envolvendo a questão do gás, a necessidade da Europa de buscar novas energias para não inviabilizar a sua indústria, a indústria alemã, a indústria francesa, e é por isso que esses investimentos estão vindo para cá. Esses investimentos vêm para cá e são muito importantes, repito, são muito bem-vindos, mas eles vêm para cá porque a gente tem, do que diz respeito, por exemplo, à fotovoltaica, a gente tem, primeiro, a matriz elétrica mais limpa de todo o G20, com mais de 90% de fontes renováveis. A média do G20 é 55%. As metas que o G20 está estabelecendo para 2050 no que diz respeito à matriz renovável, o Brasil já tem hoje. O Brasil está 25 anos na frente dos países do G20 no que diz respeito à energia limpa e renovável. Esses investimentos vêm para cá porque no que diz respeito à fotovoltaica, por exemplo, lá no nosso, na nossa Pernambuco, Paulo Câmara, a incidência de raios solares para a captação de energia fotovoltaica, a pior captação no Brasil é melhor do que a melhor captação na Alemanha. Eles estão vindo para cá porque a nossa energia eólica, a nossa força e a constância dos nossos ventos fazem com que as nossas turbinas tenham quase o dobro da produção de energia eólica na Europa. Então, eles vêm para cá em busca desse patrimônio, dessa oportunidade estratégica fundamental que o Brasil tem. Mas eles vêm para cá, vão montar essas plantas que são muito importantes, volto a dizer, são muito bem-vindos, mas, como o Jamal disse, o nosso desafio não pode ser apenas recebê-los, mas fazer com que essa oportunidade gere um novo ciclo de industrialização no Brasil. São 30 bilhões que estão vindo para cá para montar essas plantas. essas máquinas que vão ser compradas, vão ser compradas de onde para montar essas plantas de hidrogênio? Essas máquinas vão ter conteúdo nacional? Essas máquinas vão vir todas importadas da Europa? A tecnologia embarcada nessas plantas de hidrogênio vão ser subsidiadas, vão ser incentivadas por investimento de P&D dessas empresas no Brasil, com centros de pesquisa e desenvolvimento de hidrogênio e energias sustentáveis no Brasil? As fazendas, os parques de energia fotovoltaica que eles vão montar aqui para viabilizar o hidrogênio verde, vão ser o quê? Placas que vêm 86% prontas da China e não geram um único emprego no Brasil? Então, acho que nós temos um desafio muito grande quando a gente olha para esse cenário para pensar a política industrial brasileira, porque não basta, claro que os investimentos são muito bem-vindos, mas não basta o Brasil virar exportador de amônia e metanol, quer dizer, um novo commodity para viabilizar, como o Jamal disse, a indústria, a crise energética da indústria europeia sem gerar um único emprego aqui. Então, é claro que esses investimentos geram empregos na margem, mas a gente tem que utilizar esse poder de negociação que o Brasil tem, que é a qualidade da energia fotovoltaica, o custo da nossa energia, uma matriz energética, uma matriz elétrica muito limpa, para sentar na mesa e negociar a reindustrialização do Brasil. Não basta a gente exportar amônia e metanol, nós queremos exportar aço verde, nós queremos exportar cimento verde, nós queremos exportar produto agregado a partir do hidrogênio verde, não apenas a commodity. Esse é o desafio do Brasil, utilizar essa oportunidade para que a gente possa reindustrializar, neoindustrializar o Brasil com uma nova indústria limpa e sustentável. Eu acho que esse é um debate que está muito presente no governo, em todas as esferas, nos bancos de fomento. A gente sempre, quando fala de conteúdo nacional, caro Guilherme, sempre encontra, às vezes, de alguns veículos de imprensa, má vontade, dizendo que o velho protecionismo brasileiro está voltando, a velha política, a nova velha política industrial que deu errado. Mas o que eles não citam é que o que a gente está fazendo no Brasil é o que o mundo inteiro está fazendo. Saiu agora, em janeiro de 2024, uma publicação do Fundo Monetário Internacional, onde eles indicam que quem mais usa a política de conteúdo nacional como instrumento de industrialização no mundo são os Estados Unidos e o Canadá. Quer dizer, são os países desenvolvidos que usam a política de conteúdo nacional para fortalecer a sua indústria. Então, a gente precisa, sim, ter conteúdo nacional e tem que fazer com que essa oportunidade da transição, essa posição estratégica que o Brasil tem possa nos levar a um novo ciclo de industrialização. Não existe país desenvolvido, não existe país não existe país desenvolvido, forte, próspero, sem indústria forte. A gente não faz um país desenvolvido com o país dividido entre rentistas multimilionários e uma classe de uberizados de empregos de baixa qualificação. Para ter emprego de alta qualificação precisa ter indústria e a gente precisa aproveitar esse debate do hidrogênio estratégico e a posição estratégica do Brasil nesse processo de reindustrialização. Por fim, falei que ia falar duas coisas, mas como o Jamal levantou uma bola aqui, eu não vou deixar a bola quicando, vou chutar a bola, Jamal. O Brasil tem, Jamal, o terceiro maior spread médio do planeta cobrado pelos bancos. Spread médio. No ano passado, o spread médio do Brasil foi de 31,46. É o terceiro maior do planeta. A gente só perde para o Zimbábue e para Madagascar. O spread médio na América do Sul, Bolívia, Colômbia, Argentina, Chile, varia entre 5% e 8%. O que justifica o Brasil ter um spread médio de 31,46%? O custo para capital de giro no Brasil dos bancos, o custo médio, a taxa, a tarifa média para capital de giro é em torno de 26%. É mais do que o dobro da média mundial para capital de giro. E o que justifica isso? Nada. Justifica isso uma especulação financeira que deu sinais essa semana. Começaram a semana, caro deputado Fernando Monteiro, começaram a semana dizendo, elevando os juros futuros do Brasil, tal mercado, elevando os juros futuros do Brasil nas alturas, elevando o prêmio de risco para títulos da dívida brasileira nas alturas, dizendo que a inflação estava descontrolada, que existia um risco de desequilíbrio fiscal grave, que o Brasil estava sem rumo. e aí projetaram um IPCA para o último período de 0,28. O IPCA saiu ontem, foi 0,13. Foi menos da metade do que eles projetaram. Assim como eles erraram no PIB do ano passado, disseram que ia ser 0,9, o PIB foi 2,9. 0,8 foi 2,9. Começaram o ano dizendo que o PIB do Brasil esse ano ia ser 1,5, 1,6 e vai dar mais de 3 esse ano, demonstrando que não é erro, Jamal. Isso é aposta contra o Brasil, é aposta de um rentismo parasitário que não quer o desenvolvimento da indústria brasileira, que quer continuar ganhando dinheiro, que quer continuar ganhando dinheiro sem gerar um posto de trabalho, sem pregar um prego numa barra de sabão nesse país. Não é possível que a gente continue nessa situação onde produzir, quem precisa de crédito para produzir vive um drama imenso e quem não produz nada ganha uma fortuna apenas especulando contra o Brasil. O Brasil voltou, tem política industrial e está muito atento a essa posição estratégica para que a gente possa reindustrializar o nosso país. Não vou nem usar meu tempo todo. Obrigado. 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 Obrigado.